Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Inscrições para comércio ambulante no dia de finado se encerram amanhã. Prefeitura de Uberlândia reforma estações dos corredores do transporte público. Zoológico Municipal abre inscrições para oficinas ambientais. E ainda atletas de Uberlândia conquistam quatro medalhas no meeting de alterofilismo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Os interessados em comercializar mercadorias nas áreas externas dos cemitérios de Uberlândia têm até amanhã para se cadastrarem junto à Prefeitura. Ao todo serão 110 vagas sorteadas no próximo dia 21 de outubro, às duas horas da tarde, no Auditório Cícero Diniz, para os cemitérios Campo do Bom Pastor e São Pedro. As inscrições devem ser feitas presencialmente, do meio-dia às cinco da tarde, na Diretoria de Fiscalização de Atividades Urbanas e Ambientais. O setor fica localizado no Centro Administrativo Municipal, na Avenida Anselmo Alves dos Santos, número 600, bairro Santa Mônica. O piso é o terceiro no bloco 1. A Secretária de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Larissa Espíndola, explica sobre o processo. Até amanhã, no dia 5, às 17 horas, se encerram as inscrições, que serão feitas aqui na Diretoria de Fiscalização. No dia 10 será publicada a classificação, no dia 21 será feito o sorteio e no dia 26 realizada a homologação. Todos poderão participar. Os produtos autorizados a serem vendidos são a água, refrigerante, às flores naturais e artificiais e às velas. Esse edital é feito para garantir a igualdade a todos, na comercialização dos seus produtos, desses produtos autorizados lá no cemitério Bom Pastor e no São Pedro. São, ao todo, 70 vagas para o Bom Pastor e 40 para o São Pedro. Então, a gente tem aí mais um dia para o pessoal vir e se cadastrar e fazer a inscrição. Para oferecer mais comodidade e qualidade aos passageiros do transporte público, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, está reformando as estações dos corredores de ônibus da cidade. As melhorias estão sendo implementadas nas estruturas das avenidas Seges Mundo Pereira e João Naves de Ávila, e incluem a manutenção de assentos, corrimãos, vidros, pintura, entre outros. Esses locais receberam, recentemente, um novo sistema de informação de áudio e vídeo, indicando itinerários, linhas e horários aos passageiros. Os trabalhos, iniciados no último mês de agosto, já contemplaram as 11 estações do corredor da avenida Seges Mundo Pereira e 4 da João Naves de Ávila. As outras 9 estruturas da João Naves serão beneficiadas até dezembro deste ano. Para a execução das melhorias, está previsto um investimento de cerca de R$ 897 mil, feito pela Prefeitura. No mês em que é celebrado o Dia das Crianças, a Prefeitura de Uberlândia transforma a educação ambiental em oficinas gratuitas para o público infanto-juvenil. Intitulada Nosso Futuro em Jogo, Mudanças Climáticas Sob Olhares Curiosos, a programação ocorre nos dias 13 e 14 de outubro no Zoológico Municipal. O propósito é despertar a conscientização dos participantes sobre seu papel no processo de preservação dos ecossistemas, considerando a importância dos seres vivos em seus ecossistemas e ainda a vulnerabilidade às mudanças climáticas. As inscrições estão abertas e são realizadas via e-mail zoológico arroba uberlandia.mg.gov.br zoológico arroba uberlandia.mg.gov.br e também pelo telefone 3232-7223-3232-7223. Para atletas de Uberlândia se destacaram no meeting paralímpico de halterofilismo. A disputa aconteceu no último sábado em Brasília. Com a participação de representantes de todo o país, a equipe de para-atletas do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, a associação parceira da Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazeira Futel e do Praia Clube, foi representada pelos para-atletas Letícia Ferreira, Marco Túlio Cruz, Carlos Cassim e Tiago Calmon e conquistou quatro medalhas, sendo duas de ouro e outras duas de prata. Letícia Ferreira, que competiu na categoria até 45 quilos, ficou com o primeiro lugar ao levantar 54 quilos. Quem também conquistou medalha de ouro foi Marco Túlio Cruz, ao levantar 116 quilos na categoria até 54 quilos. Já as medalhas de prata foram conquistadas por Carlos Cassim ao levantar 112 quilos na categoria até 59 quilos e Tiago Calmon ao levantar 125 na categoria até 88. Os para-atletas foram acompanhados e orientados ao longo de toda a competição pelo treinador Everton Santos, profissional de educação física da Futel. E agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o Giro de Notícias. Melhorar a vida das pessoas e transformar o futuro dos jovens de Uberlândia. É assim que a Prefeitura trabalha, investindo nos jovens de hoje para uma cidade melhor no futuro. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. De volta com a Rádio Nossa Cidade e como você já sabe, terça-feira é dia de feira Novo Agro no Parque do Sabiá. Tradicional, o espaço reúne artesãos e produtores rurais com produtos agroecológicos à população. A comercialização de artesanatos, hortifruti-grangeiros, produtos de panificação, confeitaria, orgânicos, mel e derivados ocorre das quatro da tarde até as sete e meia da noite, na estrutura montada que pode ser acessada pela entrada do bairro Santa Mônica. Já para os amantes da sétima arte, hoje tem Cine Clube Cultura no Teatro Nininha Rocha, no Centro Municipal de Cultura, a partir das sete da noite. Haverá a exibição do longa-metragem Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, da diretora Carla Camurati. Trata-se de um filme com enredo histórico e satírico, lançado no ano de 1995. É estrelado por Marieta Severo e Marco Nanini. O Cine Clube é promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo e a entrada é franca, gratuita para você. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Bia Montes, e tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.